Seminário envolvendo o Brasil e China vai discutir questões ambientais no próximo ano. A iniciativa é a do Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Embaixada da China no Brasil. A proposta foi feita pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, durante a visita do embaixador da China no Brasil, Li Jinshang, ao STJ. O seminário será promovido pelo tribunal em parceria com a Câmara Especializada em Meio Ambiente da China, criada no ano passado pela Suprema Corte Chinesa. O tema foi trazido para a conversa pelo ministro Herman Benjamin. Nós queríamos, em conjunto, a ideia do presidente e da nossa vice-presidente, convidar esses ministros do direito ambiental para fazerem um programa no Brasil de cooperação China-Brasil. O nome pré-definido foi Seminário Brasil e China, Justiça e Meio Ambiente. Em resposta, o embaixador chinês elogiou os mecanismos de proteção ambiental adotados pelo Brasil. Disse também que a harmonia entre a natureza e o ser humano é de suma importância para a China, que enfrenta sérios problemas por ser um país populoso e sofrer muitos desastres naturais. Também participaram da recepção a vice-presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e os ministros Rogério Schietti, Paulo de Tasso Sanseverino e Og Fernandes. Será sempre muito positivo, a exemplo do que já acontece com outros países, nós entendermos, nós compreendermos a cultura jurídica da China e eles também puderem perceber como nós, julgadores, aqui tratamos os conflitos interpessoais, o conflito entre o Estado e as pessoas e o conflito entre os Estados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto